Olá todo mundo, este é o MP1519 galera Então meu povo, estamos chegando aqui, estamos na base da onda 262 A gente vai se carregando no lugar ali, onde a escaninha tombou Olha o lugar onde aquela escaninha tombou, que eu rodava Está tremendo um pouquinho mesmo e tal Vamos ver se eu consigo mexer no seu pote aqui mais tarde Preparar de... Aqui é o remoto do celular, está um pouco cheio, mas acho que vai dar para filmar Fazer a rotatória ali, pegar a esquerda Vocês veem que morro forte, é isso que aqui é perigoso A primeira vez que eu vim aqui, eu falei que este lugar aqui é sinistro Porque você é isolado, esse subidão, você sobe a 10 por hora Aí beleza, aí no mesmo dia que eu falei isso com o rapaz lá Um cara veio e falou que tinha sido que roubaram o caminhão dele aqui Na luz do dia galera Aí você vê ó Você faz a rotatória e entra a esquerda Olha o morro, olha a direita mesmo Aí ó Estou de quinta reduzida, mas sobe que de descida reduzida Aí ó Aí pelo que ele me falou Olha o barulho, e quando você acaba de subir esse morro aí você tem esse morro Ele estava subindo, né Que estava no sentido contrário Aí ó, a terceira é reduzida Estou subindo a 5 por hora Entendeu? Aí eu gosto de deixar o caminhão comendo um facho assim ó Não tem ninguém atrás mesmo Mas está vindo um carrinho ali atrás, eu vou voltar mais um pouquinho Está vindo outro ali na frente Uma dica que eu dou aí As portas trancadas do lado de dentro Para que o cara não... Se alguém tentar abrir, né Dá um seguinte Abre um motor aí E roubaram o caminhão traçado ainda aqui Traçado você nunca vai ver falar que o pessoal rouba, né Eu acho que é encomenda mesmo Aí você dobra esse céu aqui Depois desce o morrão também Aí você via a direita é tudo no mar Esse lugar que eu vou descarregar lá Lá é muito ruim Lá onde a esquerda tomou Lá é muito ruim É desnivelado Lá tem uma balança ruim Você subir a balança alta E os morros quando você chegar na balança É um parrão Ontem choveu aqui Eu falei que foi enrolado Graças a Deus Eu não sei